Faz 40 anos quase que eu jogo, vocês são muito novos, tem bastante tempo ainda. Eles estão começando agora, o projeto está começando agora. Isso, quinta-feira, primeiro dia de aula oficial, não é? E aí, vocês estão felizes? Certo. Querem perguntar alguma coisa, Hugo? Bom sorte para vocês, dedica. Isso é normal, dedicar, mas uma coisa que eu sempre falo é colocar o objetivo, tá? Não é só fazer as coisas, é só fazer as coisas para chegar naquele lugar. É por isso que eu consegui jogar, eu joguei seis Olimpíadas, joguei sete Panamericanos, entendeu? Eu comecei a jogar com sete anos. Aí com 12 anos eu sabia que eu queria, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser jogador de seleção brasileira. Entendeu? Aí quando eu pentei na seleção, não saí mais. Eu joguei até os 42, então não tem idade para você parar. E tem alguma coisa que impeça eles de jogarem? Não tem não, não, não tem nada. Não tem nada que impeça para jogar ou para estudar, sabe? Não tem nada. O que importa é só a cabeça de vocês. E tem o pessoal que está apoiando, está ajudando, fica muito mais fácil também. Quer dizer, menos difícil, porque nada é fácil. Quando a cabeça tem que superar várias barreiras, eu viajei várias vezes sozinho, chorei muito. Mas se eu tivesse que superar essas barreiras, eu teria parado no meio do caminho. E uma coisa que é legal de falar do Hugo, que eu já acompanho ele há muito tempo lá em São Paulo, e nem sempre foi vitória. Várias vezes eu vi ele sentado lá no chão, no chão não, em cadeira lá, depois de um jogo qualquer, e chorava. Mas uma coisa que é muito legal é que desde pequenininho, a persistência, o apoio do pai, da família, é um dos caras que eu não vi existir. Isso que ele falou é importante, querendo. Eu tenho em casa mais de 600 medalhas, mas a maioria das medalhas são de prata e bronze. Mas depois dessas medalhas de prata e bronze que eu consegui ganhar as de Hugo, senão, entendeu? Eu comecei lá embaixo, tomando bronca, fazendo castigo, não foi fácil não. E Hugo é um dos recordistas do Brasil em termos de medalha, medalha pan-americana. Isso não é para qualquer um, deixa você dar em... É, só o segundo, né? Tem sete pan-americanos, entendeu? Então, sete pan-americanos quer dizer 24 anos, julgando, direto, entendeu? Então, com isso na cabeça aí, mas sim, hein? Alguém aqui tem 24 anos? Então. Vocês não tinham nem nascido, hein? Reduzindo, reduzindo, é um bocado de pódio, viu? Uma coisa mais séria que eu aí.